Saudações, Netwebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube, estamos aqui para mais uma atualização da loja de Fortnite e atenção, só um breve lembrete, portanto, atenção que já dá para jogar em split screen, ou seja, com em crã dividido, em duplas, em esquadrão, solo não iria ter lógica nenhuma, não é? Mas a Copa do Natal a família vai estar toda junta e vais poder emprestar então um DualShock, neste caso, eu que estou na Playstation, vais poder emprestar então um DualShock ao teu irmão, ao teu primo, ao teu filho, ao teu tio, ao teu pai, etc, e jogam todos em família então o jogo mais jogado do momento e não te esqueças de também resgatar os presentes no chalé do Quebra-Nossos. Portanto, temos aqui a loja, a loja é para dia 20 de 12 de 2019, temos então aqui o Saqueador Feliz, Biscoito de Gengibre, não é? Portanto, é esta seguindo assim, vocês já conhecem, tem estilos vários, não é? Tem vários estilos. Então e tal. Gengibre, mini saqueador, e pronto, este é então uma das esquinas que faltava do Natal, portanto, canto uma canção festiva hoje, parte do conjunto Biscoito de Gengibre, apresentaram-na temporada 1, Ok? Depois, o que é que temos também? Ah, temos aqui a Artilheira de Gengibre, não é? Portanto, versão feminina, do mesmo conjunto e espalho um pouco de terror natalino, portanto, também apresentaram-na temporada 1, também tem estilos de esmultar, portanto, Biscoito de Sangar, Biscoito etc, vários biscoitos. Portanto, esta skin também é uma skin muito porridinha, não é? Portanto, é uma skin porridinha, temos aqui também a Artilheira de Feliz, e esta skin é muito porridinha, muito porridinha, muito porridinha. Temos aqui a forma, o cortador de biscoito, doce vingança, parte do conjunto Biscoito de Gengibre, apresentado na temporada 7, portanto, a picarita só chegou na temporada 7, 6 temporadas depois. E temos aqui também o ternol de Gengibre, portanto, este ternol é super doce. Um ternol de dar água da boca, já, mesmo. Ok, portanto, depois disto, temos aqui a Foice, a Foice, vamos aqui, a Foice, não é? Foice, Foice, Espectral, em Punho Saifador, apresentado no capítulo 2, temporada 1, 800 V-Bugs. Temos também a Onda Morta, é um envelopamento para armas e veículos, esbanjo estilo, apresentado no capítulo 2, temporada 1, e é um estilo animado para armas e veículos, como eu já estava. Portanto, vamos fazer aqui só a vestuaria, aqui, pelas armas e também pelo barco, que fica diferente. É assim, um estilo que eu gosto muito. Temos aqui o Mina Morta. O Mina Morta é um caçador de recompensa do Alien Tumulo, ok? E tem dois estilos pré-visualizados, portanto. Com e sem chapéu. Estúpido. Isso tem uma diferença muito maior, não é? Temos também aqui o Segunda Visão, portanto, aquele lenço, aquela mochila, aquele acessório, aquele olho que eu também consigo espiar, portanto, quando dizem, o Eteralho não veio, menos nesta skin. E pronto, aqui também já está tudo. Pega a Onda. Pega a Onda, está de volta, olha aqui, pega a Onda, portanto, proteja as praias, parte do conjunto Água Marinha, apresentado no capítulo 2, temporada 1. Portanto, aqui está, Onda curta e a mochila. Esta é uma skin também muito fixe. É se me pôs ali uma pinturazinha, ali uma sombrazinha, ali nos olhos. Não sei se esta skin mudou ou não. Carangajito, é esta dança assim, portanto, está de volta, apresentada na temporada 9, durante o verão, não é? Portanto, os eventos de verão foi apresentar este gesto, este mudo. Dança de belisco. Vocês sabem qual é o Vidal Pipe, saberão qual é que é. Portanto, temos também aqui a guarda de reconhecimento, guarda por item coleta de informações do campo, no campo, aliás, e a parte do conjunto Forças Avançadas, apresentado na temporada 10. 800 V-Bugs. Temos também as fatiadoras duplas. As fatiadoras duplas pertencem, então, a um conjunto Água Marinha, face a Fidei dos seus oponentes, por acaso, são porreiras, pá, mas eu tenho umas parecidas, vale a pena adquirir estas, portanto, 500 V-Bugs, 5 euros, também é por aí, e abra a sua mente. Vamos fazer outra vez, vamos fazer outra vez. Muito fixe. 200 V-Bugs, portanto, também não é nada assim de especial, arrepende-se tudo o que você sabe. E há. Entendi-dia, não é? E Harmonia, alcança o equilíbrio interior, também apresentado no capítulo 2, temporada 1, 200 V-Bugs. Depois, Star Wars está de volta, a loja de Star Wars está de volta, e temos aqui, então, o pacotão Ascensão, perdão, Ascensão de Skywalker, portanto, Ex-Tron-Trupa, e agora um comprometido membro da Resistência, parte do conjunto da nova trilogia, apresentada no capítulo 2, temporada 1. Depois temos aqui o símbolo da Resistência, uma catadora, agora estudando os modos Jedi, o símbolo dos portadores da Força, e temos também aqui o soldado de Elite da Primeira Ordem. Vejamos aqui esta mochila, que é uma arma do exército dos soldados de Elite da Primeira Ordem. Este conjunto está muito mais barato, não é? Depois temos em separado a Rey, portanto, em separado a Rey, e o seu bastão, cajado de um catador. Portanto, este bastão é muito fixo, e a Rey também. Depois temos aqui também o joinha da Resistência, que é por causa da bocarrilha de encorregimento de toda a galáxia. Temos também o Finn, que já tínhamos visto, e o bastão de controlo de Tumultos. É aquele movimento que, quando o Stormtrooper da Primeira Ordem reencontra o Finn, quando eles estão a ser atacados, quando saiu o Chewbacca, depois diz Traitor. E foi aí que nesse filme, no primeiro filme, que a gente pensou, o Finn é que é o Genai. Mas não. É mesmo a Rey. Mas pronto. Temos aqui o TIE FATTER da Primeira Ordem, que teve a sua versão de Whisper durante o evento, quem logou, ou quem recebeu até dias X, que eu já não sei, teve direito, então, a esse Gleiter. Que joinha. Depois temos aqui o Seed Trooper, portanto, soldado do Elite da Primeira Ordem, que também está de volta, porque consuma mochilas espetacular, fazia uma medalha conjunto, uma skin muito fixe, de 15 paus. E temos aqui então o gesto, que ele estava a dizer, Traitor, muito fixe, só é pena não aparecer as armas, aparece assim, Translucido, não é, 300 V-Bucks, para a Ordem, para a Galáxia. Portanto, eu estava a pensar que ia aparecer uma cena nova, mas pelos vistos não. Eles poderiam ter mantido esta parte da loja do Star Wars durante o evento do Star Wars, e não sei se eles quererão ter, então, a skin do Kylo Ren e da Bliss. Há várias skins ainda codificadas, mas pronto, vamos ver o que é que poderão saber. Esta é então a loja para o dia 20 de 12 de 2019, faltam 5 dias para notá-lo, portanto, não se esqueçam de usar o meu código para vocês me apoiarem, e eu vos consegui trazer então um giveaway espetacular no dia do Natal. Portanto, é isso. Nada mais que isso. Joguem muito, aproveitem todos os desafios do Star Wars do Natal, os novos modos de jogo. O Fortnite está num ápice de conteúdo, que há semanas atrás não tinha. Portanto, aproveitem agora que estão de férias, e desfortinem então do Split Scream, que já está disponível. Sou o NetWeb, espero que esteja tudo bem com vocês. NetWeb is off. Arrasem!